O que está acontecendo com os nossos nobres vereadores de Vazagrande? Aqueles que diziam amém para as decisões da Prefeitura, agora resolveram atuar na verdadeira função de vereador? Fiscalizar. Parlamentares da Comissão de Fiscalização de Obras foram em loco verificar o andamento das obras que estão sendo executadas atualmente pela gestão de Lucimar Campos. Novos tempos? Ou querem mostrar trabalho para a população? É, as eleições são no ano que vem. A polícia prendeu o suspeito Sabino Guia da Silva, de 52 anos, acusado de matar a ex-esposa Apaulada e Facadas na cidade de Cáceres. O assassino se revoltou depois que a ex-esposa foi cobrá-lo a pensão referente aos filhos que os dois têm juntos. Segundo o delegado, o matador estava escondido tranquilamente, fumando um cigarrinho, descansando, quando os policiais chegaram para prendê-lo. E aqui em Vazagrande, uma mulher, não identificada, foi detida pela Guarda Municipal na Avenida da Febe. Ela estava totalmente nua, andando no meio da linha do VLT e arrancando as faixas de propaganda do IPTU da Prefeitura de Vazagrande. Ela foi apreendida e levada para a UPA do Ipaze. Continuando aqui na cidade industrial, a Polícia Militar, em rondas pelo bairro da Manga, prendeu dois suspeitos. José Carlos Lima, de 33 anos, vulgo Zé, e Luiz Paulo de Lima, vulgo Cigarra. Comercializava entorpecentes a granel, sem o tradicional plástico que dificulta a ação da polícia. Com ele, foram encontrados 72 pedras de cocaína, mais porções de maconha. Essa ocorrência foi às 7h30 da manhã. E quando foi às 16h, o suspeito Luiz Paulo de Lima já estava solto na companhia do seu advogado. Em Chapada do Guimarães, a Polícia Militar prendeu o suspeito Matheus N. Carvalho, de Almeida, e Jesuína Souza Domingos. Eles são acusados de tráfico de drogas naquela cidade. Os entorpecentes estavam escondidos, enterrados no quintal na residência onde a dupla tinha boca de fumo. Além das drogas, foram apreendidos dinheiro, munições e armas. A mulher estava com um filho de um ano e meio no colo quando foi presa. Música 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 Música